Eu andava perambulando Onde eu fiquei a chorar Tenho fé em Deus Que ao chegar no céu Jesus vai me aceitar Eu andava perambulando Vagando ao léu Perguntava a todo mundo O que fica ao céu Pois ninguém quis me responder Fiquei a chorar Tenho fé em Deus Que ao chegar no céu Jesus vai me aceitar Vagando ao léu da vida Há tantos homens Sem saída Sem conhecer O santo nome Do bom Jesus Pra esses A luz do sol É escura Elas estão sempre Na amargura Porque não tem Jesus em si O santo nome O santo nome É escura O santo nome Vagando ao léu da vida Há tantos homens sem saída Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Pra esses a luz do sol é escura Eles estão sempre na amargura Porque não tem Jesus em si Vagando ao léu da vida Há tantos homens sem saída Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Pra esses a luz do sol é escura Eles estão sempre na amargura Porque não tem Jesus em si Porque não tem Jesus em si Porque não tem Jesus em si Que não tem Jesus em si Que não tem Jesus em si